A CIDADE NO BRASIL Do homem que eu mais amo Homem que eu mais amo Depois meu pai e meu filho Depois minha mãe, né? E muito obrigada Primeiro o senhor por ter vindo A grande estrela da noite Acho que as pessoas As pessoas que estão aqui sabem E conhecem o quanto eu queria E o quanto eu esperava por esse momento De ter o senhor aqui ao vivo com a gente E em segundo lugar Quero agradecer meu pai e minha mãe Meu filho João que está aqui também hoje E todos os organizadores Do Nas Ruas que nos ajudou A fazer isso acontecer E dizer que O Nas Ruas surgiu Por um propósito De melhorar o Brasil, né? Tentar tornar o Brasil um pouco mais justo Um pouco mais democrático Uma república mais democrática E o doutor Ives Há três anos Quando eu fiz uma entrevista com ele Eu perguntei assim Doutor Ives Se o senhor tivesse que Falar algumas coisas Para as pessoas que estão ouvindo o senhor Na entrevista que nós vamos gravar O que o senhor falaria? E o senhor contou aquela historinha Do passarinho, lembra? Que uma vez na floresta Tinha um fogo Um fungarelo acontecendo Ele sabe contar melhor que eu E um passarinho Estava pegando água Com o seu biquinho E levando até o fogo E o leão perguntou Mas você acha que vai apagar o fogo? No caso dele é leão Então vai ficar leão Não é elefante E o leão perguntou Mas você acha que vai apagar o fogo? E o passarinho disse Não, mas eu estou fazendo a minha parte Então temos aqui Três passarinhos aqui E mais um monte de passarinho na plateia E nós todos juntos Com mais os outros passarinhos Que estão online nos assistindo Quem sabe a gente consiga apagar esse fogalhão, né? E ele me fez chorar esse dia A gente teve que parar a entrevista Não é, Doutor Ives? Então eu queria começar o evento Para a gente cantar Cantando o hino nacional Que eu acho que é apropriado Nós estamos aqui pela nossa pátria hoje Magna, por favor Música Música Ouvindo Ipiranga as marges plácidas Um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu, na pátria, nesse instante Seu peior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, o grana trata, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A terra adorada Eternamente imerso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, teus sonhos, lindos, campos Têm mais flores Nossos bosques, têm mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, o grana trata, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tentas estrelado Vem de comer de louro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá adorada Entre outras mil, resto o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos As mães gentil Pátria amada, Brasil Hoje, por um velho de 80 anos Algo divertido O Marco Antônio, que trabalha comigo Que me acompanha Eu dei às dez e meia da manhã Uma palestra num congresso sobre reforma tributária Falei sobre guerra fiscal com o Everardo Maciel Três horas da tarde, instalamos a comissão Juristas para a reforma do código comercial E tive que dar uma palestra Trazendo oito deputados Porque a Câmara dos Deputados entregou a Fê Comércio Ao conselho que eu presido Conselho Superior de Direito A conformação de uma comissão de juristas Para colaborar, já que está na fase final Com o novo projeto do código comercial Matéria completamente diferente de lei tributária E agora falar sobre corrupção Para um velho de 80 anos Resta saber se a cabeça vai seguir a vontade Indiscutivelmente A minha admiração pela Carla Começou exatamente nessa entrevista Que ela fez há três anos atrás Eu tenho escrito na Folha, no Estado de São Paulo No universo de jornais Fui articulista do Jornal do Brasil Até o Jornal do Brasil no Rio Terminar na Gazeta Mercantil E presidi institutos advogados Presidi um partido político parlamentarista Anterior à Revolução E sempre senti Que o que faltava ao povo brasileiro Era o exercício da cidadania Quando a Carla apareceu Para fazer uma entrevista Dizendo, há três anos atrás Quando ainda não se pensava Provavelmente nos movimentos de rua Ela estava com o movimento De provocar o cidadão A exercer a cidadania Eu realmente fiquei entusiasmado Com a possibilidade de ver jovens Já que nós estamos na descendente De poder levar adiante Esse espírito de cidadania Ano passado Eu dava uma palestra em Porto Alegre Eu vou só desligar Entende Não, não Tem que respeitar Eu dava uma palestra no Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Éramos Jorge Gerdão Eu e um deputado da União Europeia Representando a Inglaterra Um deputado inglês Da União Europeia Do Parlamento Europeu E durante a palestra Ele fez uma observação Que a todos impressionaram Três mil pessoas no auditório Que é o Fórum da Liberdade Que o Gerdão organiza Há mais de vinte anos Dizendo o seguinte Os senhores ainda estão aprendendo A exercer a democracia A nossa história De termos um sistema parlamentar De governo Começou em 1688 Então nós temos Trezentos anos E fomos aprendendo alguma coisa De tal maneira que Muitas vezes os senhores Podem estar entristecidos Não satisfeitos Com determinadas soluções Que são dadas Mas o certo É que os senhores ainda Estão começando a aprender O que é o exercício da democracia E de rigor Se nós analisarmos O que nós temos tido Em nível de democracia Desde a proclamação da república Ou pelo menos Desde a independência Tem sido muito mais O exercício do poder Por quem tem o poder Do que propriamente O povo participando De alguma coisa Eu diria até que Na época da monarquia Nós tivemos muito mais Tranquilidade em nível De exercício da cidadania Do que nos conturbados Movimentos democráticos Republicanos Em que o Brasil viveu Extremas revoluções Nunca tivemos estabilidade Na história brasileira Os senhores veem Que D. Pedro II D. Pedro I Proclama A independência do Brasil Dá uma constituição Depois de destituir A constituinte Tinha formado Uma constituinte Desfez a constituinte Mas a constituição De 1824 Foi a mais duradoura Constituição da história Do Brasil Durou até 1891 E o regime mais estável Que nós tivemos Foi aquele Com aspectos Interessantíssimos Quando D. Pedro II Assume O governo Com 15 anos de idade E o parlamentarismo É definitivamente Instalado no Brasil Nós vemos O D. Pedro II Para saber O que estava acontecendo Em nível de exercício De cidadania Havia sido fundado No Rio de Janeiro O Instituto de Advogados Brasileiros Em 1843 São Paulo Pretendia ter Um Instituto de Advogados Mas aqui Eles entenderam Que não havia necessidade Que nós tínhamos Uma faculdade de direito Enquanto que na capital Do império Não havia uma faculdade de direito Então criaram Instituto de Advogados O de São Paulo Só foi fundado Em 1874 E isto é Muitos anos depois Do Instituto Do Rio de Janeiro O D. Pedro II Quem vai As instalações Do Instituto Do Advogados Brasileiros No Rio de Janeiro Ele ia assistir Os debates Dos juristas Para aprender O que era o direito Então tinha A cadeira Do imperador Que queria saber O que os cidadãos Pensavam Que os juristas Aqueles que representavam O povo Imagino hoje Por exemplo O presidente Dilma Sentado E procurando Ouvir juristas E discutirem Como o D. Pedro O aspecto Era de tal ordem Que grande parte Dos deputados Do Partido Liberal Esses deputados Iam ao Congresso Ao Parlamento Nacional 1889 Ele pensou Que tivesse derrubado O gabinete Porque Seis dias antes Tinha havido Baile da Ilha Fiscal E ele tinha certeza Ele foi chamado Ele estava doente Estava com ataque De asma E foi chamado E foi chamado E o Guarachal E proclamou Ele disse Derrubei o gabinete Ele disse Não, o senhor Proclamou a república E chegou a tal ponto Que o Campos Salles Veio a ser Ministro de Justiça Do Presidente Deodoro No momento em que ele foi Receber o título De presidente da república Na antessala O Campos Salles Diz Presidente O senhor precisa tirar Essas condecorações Todas as condecorações Foram dadas pelo imperador Como é que o senhor Vai assumir A presidência Da república Com as condecorações Que o senhor recebeu Do imperador E o imperador Que era um verdadeiro filósofo De rigor Nunca Não é que não perdoa Porque era uma figura De uma estrutura moral Impressionante Mas se entristeceu muito No exílio De um homem De maior confiança dele Foi o homem Que proclamou a república Proclamada a república Que nós tivemos no Brasil O povo tem Exercer a cidadania Nós tivemos De 1889 Até 1930 Um sistema Pelo qual Os candidatos Eram apresentados Sem que o povo De rigor votasse Porque o povo votava Mas depois Os cálculos Que se faziam Para que os países Partidos Tivessem representação Já se sabia De antemão Quem iria ganhar Rui Barbosa Concorreu duas vezes E perdeu E perdeu E havia o que se chamava Da política De São Paulo E Minas Gerais Chamada República Caçar com leite Bem Contra isso Eleito um paulista Júlio Prétis Nós tivemos O Getúlio Dando um golpe Para quebrar Isto que era Uma espécie De democracia Ditatorial A república De pessoas De muito bom nível Rui Barbosa Campos Salles Prudente de Moraes Rodrigues Alves Nós tínhamos Pessoas Campos Salles Para se verificar Por exemplo Na atualidade Campos Salles Era um homem rico Que saiu pobre Como presidente Da república Enquanto aqui Nós vemos Os nossos políticos Quase todos eles Não sei por que Devem ser gênios De negócios Porque apesar De tarem todo o tempo A dedicação política Todos eles Por milagre Têm uma capacidade Negocial De tal ordem Que saem milionários E a razão Pela qual Todos nós Devemos aprender Com eles Qual a outra Porque todos eles Dizem que são honestíssimos São contra a corrupção Defendem E o povo não participa Getúlio Deu o golpe Quando São Paulo Entrou Pedindo uma Constituição Em 32 Fizemos uma revolução Tão idealista Como a sua Carla Porque na prática São Paulo Tinha seis aviões E enfrentou Todo o Brasil E lutou Durante três meses Muitas pessoas Por exemplo Na Congrega Paulista de Letras Que eu presidi Um dos meus confrados Era o Miguel Reale Que foi talvez O maior just filósofo Brasileiro O Miguel De repente Ele era Comandante De um batalhão Tendo apenas Feito o direito Porque nós não tínhamos Pessoas Seis aviões Para enfrentar Os 44 aviões Que tinha O governo Conseguimos heroicamente E fomos vitoriosos Em princípios Porque impusemos Constituição de 37 a 45 Utilizou um dos melhores juristas Que havia Que havia na época Que era o Francisco Campos Chamado Chico Ciência E os juristas da época Diziam o seguinte Que quando as luzes Da inteligência Do Chico Ciência Do Francisco Campos Acendiam Elas provocavam Um curto circuito Em todos os fusíveis Da democracia Porque a constituição dele Era um desespero Basta dizer Que o Supremo Decidia Mas havia o seguinte O presidente da república Podia anular A decisão do Supremo E nós nunca tivemos De 37 a 45 Propriamente Uma constituição O Getúlio Que escreveu um livro Mostrando Em cinco volumes A nova política do Brasil Com isso ele entrou Na Academia Brasileira de Letras E o Agrippino Grieco Que era Meu cara Dilson Aí chegou O grande administrativista Dilson Dallari O Agrippino Grieco Quando viu A entrada do Getúlio Por causa desse livro Disse Realmente A Academia Brasileira de Letras Tem 40 lugares O Getúlio é o zero Do 40 Porque na prática Ele não podia Estar numa academia Sendo quem foi Derrubado em 45 Nós tivemos Uma constituição Em 46 Que foi uma constituição Bem colocada Bastante democrática Mas nós tivemos Alguns golpes de estado Quer dizer O Getúlio se suicidou Eu era estudante Na faculdade Nós íamos No dia em que Houve o suicídio Nós tínhamos Cinco ônibus Em frente à faculdade Nós íamos ao Rio de Janeiro Ficar em frente Ao Parácio do Catete Para que Ele Tivesse que sair Contra os estudantes De São Paulo Os estudantes de São Paulo Já tinham se rebelado Com ele em 43 Quando se rebelaram Em 43 Houve mortes De estudantes De São Francisco Que o levou Em 44 O Brasil Manda Expedicionários Para a guerra Só vão Universitários Da faculdade de Direito Do Largo de São Francisco Mas nenhum outro Universitário Do Brasil Com vingança Para que eles fossem Os expedicionários Entende No sentido De que não foi Aqueles que eram Soldados Mas sim Estudantes Universitários Do Largo de São Francisco O que Getúlio se suicida Juscelino É garantido Numa eleição Para 1955 Com dois golpes De Estado Derrubam o Café Filho Em 11 de novembro De 1955 Derrubam O Carlos Luz Em 21 de novembro De 1955 Getúlio Assume O que o Getúlio Assume É um homem De uma visão Eu era contra Na época O Juscelino Mas na prática Ele tinha uma visão Que hoje eu reconheço Que eu estava errado E não ele E há Dois movimentos Armados Contra ele Toma um Jacariacanga Toma um Santarém De Aragarça De Jacariacanga E o que é que faz O Juscelino Ganhando Anistia A todos os militares Que tinham se revoltado Contra ele Quer dizer Uma grandeza De Eu li a carta Que ele fez Os militares Quando pediram Que ele fosse Para depor Diz que ele não deveria depor Porque ele foi eleito Pelo povo E tendo sido eleito Pelo povo Só em função Do povo Que ele diria O que ele fez Mas não em função Daqueles que estavam pedindo Uma carta muito bonita O Canuto Mendes Almeida Me leu a carta Que era O advogado dele Na ocasião Tivemos Um movimento Com a renúncia Do Jânio O Jango Assume Um parlamentarismo Que não é o parlamentarismo Que nós defendíamos Eu ia à televisão Em 62 E dizia Senhores não digam Sim nem não Digam talvez Quando pretenderam Retornar Ao presidencialismo Ao ponto Presidente do Tribunal Jornal Eleitoral Ter me proibido De fazer os programas De televisão Era o presidente Do Partido Libertador Em São Paulo E eu fui Ao último programa Dizendo Estou proibido Pelo TRE De dizer Que eu não posso Dizer isso Estou proibido E disse tudo O que eu tinha que dizer Daí liguei Para o Reuler Bueno Você se lembra Adiós E disse Presidente Estou à sua disposição Eu tinha 27 anos E ele disse Doutor O senhor Esteja tranquilo O senhor Cumpriu O senhor Diz que o senhor Não podia dizer Porque ele estava Comigo E apenas tinha recebido Ordem do Tribunal Superior Eleitoral Tivemos em 64 Um golpe Em que todo mundo Queria Todos Todos os jornais Foram favoráveis Aquele movimento Se os senhores lerem A Folha Globo Estado Jornal Do Brasil A OAB Porque todos Tinham receio No momento Em que Em 13 de março O Jango Quebrou A hierarquia militar Pôs Oficial De 3 estrelas A dominar A ser ministro E pretendeu Com os sargentos Tinha essa certeza Que ele iria impedir A eleição De 65 Nós estávamos lançando Lacerda Pelo meu partido Pelo Partido Libertador Foi lançado em São Paulo E não pela UDN E veio o ato nacional Número 2 Que rompeu Com a nossa esperança De eleição Foi daí Que eu tomei Uma decisão Na vida E da qual Eu nunca me arrependi De Carla De nunca mais Fazer política Mandei uma carta Desaforada Para o ministro da justiça Que era do meu partido General Domingos Sá Dizendo que nunca mais faria E que a partir daquele momento Eu me punha contra O movimento Na medida Que nós estamos entrando Numa ditadura E criando-se Dois conglomerados políticos E eliminando partidos Inclusive um partido Que era o único Parlamentarista Que era o meu Tivemos Este movimento Em que os guerrilheiros Que fizeram guerrilha O que eles estavam querendo Era uma outra ditadura Uma ditadura A lá Cuba O Zé Dirceu Com quem eu sempre Me dei muito bem Porque fazíamos programas Juntos de televisão Com o Ferreira Neto Ele dizia Eu queria ser Eu sou mais cubano Do que brasileiro Todos formados lá Tivemos de 69 a 71 O movimento do Auro Foi quando eu tive Um pedido De confisco Dos meus bens De abertura de um IPM Que o ministro Gami Silva Que fora meu professor Mandou aqui Vá Que era o ministro Da justiça Que levava E quando a guerrilha Acabou Quem provocou A redemocracia Brasileira Foram os advogados Quando os jornais Eram obrigados A publicar receitas Poemas de Camões Até isso foi muito bom Porque muita gente Aprendeu literatura Graças à censura Daquela época Eram obrigados A ler os poemas De Camões Nós da ordem Dos advogados Eu fui conselheiro Nessa época É que lutávamos Dessa democratização Quando veio a lei Da anistia Foi o Raimundo Fauro Que redigiu A lei da anistia Foi ele Que a pedido Dos guerrilheiros E com apoio O nosso Os guerrilheiros Queriam voltar Novamente A vida política E não podiam Eles pediram A lei da anistia E nós Advogados Pressionamos O governo Para que o governo Fizesse a lei da anistia E agora Eles estão querendo Mudar Porque eles são Governo Mas eles só voltaram A fazer política Graças a nós Advogados Quisemos uma lei A pedido deles A pedido deles Veio a redemocratização Tivemos uma constituição Em 1988 Essa constituição Foi uma constituição Absolutamente democrática Adiposa Cheia de dispositivos Que não tem nada De matéria constitucional Porque por exemplo Dizer que o colégio Pedro II Deve ficar no Rio de Janeiro Onde é que é uma Densidade constitucional Num dispositivo desse Mas que permitiu O equilíbrio de poderes E permitiu O equilíbrio de poderes Por uma razão Pelo fato De que A constituição Tinha sido Aqui estava Com um dos assessores Eu não estou vendo aqui Do Roberto Cardoso Alves Que provocou O grupo Senção A quem eu trabalhei Para preparar O projeto De reforma tributária Um projeto Que está no sistema Tributário Na parte de normas Gerais De limitações Constitucionais Poderiam tributar E o que ocorreu Como a constituição Foi preparada Para um sistema Parlamentar De governo Em que o equilíbrio De poderes É grande Todos os países Parlamentaristas Apesar do executivo Sair do parlamento O equilíbrio De poderes É grande E nós tínhamos Uma constituição Montada Para que houvesse Um equilíbrio De poderes Não haveria mais A hipertrofia Do executivo O legislativo Não seria mais Um poder acólito O judiciário Não um poder De tertúlias acadêmicas Para assuntos Que não tivessem relevância Os três poderes Passaram a ter importância Quando não desse uma hora O Saulo Ramos Sempre me disse Que isso não aconteceu E se os senhores lerem O livro dele O Código da Vida Em que ele põe Os amigos dele No céu E os inimigos No inferno Não sei se chegou a ler O código Daí é que eu percebi Que ele era muito amigo meu Porque as citações Que ele fazia Eram dos tempos E o Celso de Mello Um magnífico ministro Ele O Bernardo Cabral Uma figura Também Nosso conselheiro Nosso companheiro Não é, Adilson O Conselho Superior de Direito Foi a relator Da Constituição Ele põe Na cua da amargura Ele sempre negou Que o Sarney Tivesse Feito um acordo Mas o Sarney Fez um acordo Todos os parlamentares Se reduzissem um ano Manteriam o presidencialismo Mas como isso foi feito Na décima hora Quando já estava discutindo Em plenário Já todas as comissões Subcomissões As comissões de tematização Tinham trabalhado O que nós tivemos Foi uma constituição Presidencialistas Com alguns instrumentos Parlamentaristas Que permitiu O equilíbrio de poderes E esse equilíbrio de poderes Nós temos ainda hoje Com o executivo O judiciário E o legislativo Podemos Não concordar com eles Podemos ter divergências Profundas E sabemos Perfeitamente Que há muita coisa A ser mudada Nos três poderes Mas há um equilíbrio Os três poderes Têm força Não é como Nas constituições Bolivarianas Um centro de estudos Em Madrid Preparou a constituição Da Venezuela No Equador E na Bolívia Lá eles dizem Que há cinco poderes Mas na verdade Há um só Eles dizem o seguinte O grande poder É o poder executivo Com o povo E há três poderes Acólitos Ministério Público Legislativo E Judiciário Ora O povo Na verdade Ele é representado Por um presidente Só um poder Que é o único Que pode convocar Plemicitos Pode fazer leis Dizendo o seguinte Como eu estou com dificuldade De governar Durante 18 meses O legislativo Não vai funcionar Todo mundo vai descansar Em casa Recebendo E eu vou fazer As leis habilitantes Na Venezuela No Equador O presidente da República Pode dissolver O Congresso E o Congresso Pode destituir o presidente Mas se destituir o presidente Se dissolve também Mas o presidente Não deixa Se por acaso Dissolver o Congresso Na Bolívia Os ministros Da Suprema Corte Os juízes Magistrados São eleitos Pelo povo De acordo Com o partido Da situação Então Imaginem Um ministro Que vai disputar Eleições Para ser Ministro Da Suprema Corte Sendo o partido Do presidente A possibilidade Da sua imparcialidade Deixou Aqui no Brasil Não Nós temos Os três poderes Agora Evidentemente Ainda Ainda falta Essa qualidade Que esse deputado Inglês Do Parlamento Europeu Fazia menção De termos A evolução Então Um aspecto Que me parece E isto Que me comoveu Sempre na Carla É que nós temos Que aprender A exercer A cidadania Eu tenho um livro Que chama-se Exercício Da cidadania Publicado Pela Alex Magista Esse é um artigo Nessa luta Pela cidadania Na qual Eu dizia o seguinte Eu só me Cidentei Me considerarei Cidadão No dia que chegar Para a presidenta Da república Disser Sua senhoria Está a meu serviço E tem que me respeitar E ela me disser Sua excelência Tem razão Porque ela Está a meu serviço E não a serviço dela Aí sim Ao exercício De cidadania Mas não Num país Em que Todo mundo Todo cidadão O Adilson É um dos maiores Administrativistas Do Brasil E ele sabe Perfeitamente Nos Estados Unidos Cidadão É cidadão No Brasil É Administrado O nosso nome É de Administrado O que vale dizer Como se nós Tivéssemos Ser tutelados Porque estamos Num sistema Presidencial Presidencialista Que não deu certo Em nenhum país Do mundo Menos nos Estados Unidos Lish Birhart É um autor Da Universidade Ele Em 1984 1884 39 anos Depois Da Segunda Guerra Mundial Ele levantou O que havia De países Sem ruptura institucional Todos os presidencialistas Da América Latina Tinham tido Ruptura institucional Dizem O México Não teve Mas também O México Não era Propriamente Um exemplo Porque o México Tinha um único partido O que vale dizer Não se podia Não se podia Falar em ruptura De um país Que só tinha Um partido Bem Ele encontrou Só 20 países 19 parlamentaristas E um presidencialista Vemos por exemplo A Índia Que é um sistema Parlamentar de governo Lá eles matam Primeiros ministros Mas há Estabilidade institucional Se nós verificarmos As grandes crises O sistema parlamentar Tem soluções Se nós tivéssemos Um parlamentarismo No Brasil A Dilma não seria Presidente mais Mas não seria Que ela não teria O voto de confiança Quando os jornais Publicassem 13% Automaticamente Ela teria caído Eles teriam escolhido O outro Feito uma composição Porque o chefe de estado Está separado Ao chefe de governo O parlamentarismo Tem essa vantagem Nas crises O chefe de estado É extremamente importante Porque ele pode Exercer O seu poder De tentar Compor E solucionar As crises E o chefe de governo É aquele que governa Enquanto tiver A credibilidade Nós tínhamos Uma frase No partido Eu gostaria Que vocês guardassem Isso Porque não é Que eu quero fazer Uma apologia Do parlamentarismo Mas sou parlamentarista Desde os bancos acadêmicos O sistema Presidencialista É o sistema Da irresponsabilidade A prazo certo Eleito Irresponsável Eu sou obrigado A ficar com esse Irresponsável Ou usar o processo Traumático Do impeachment Que polariza Toda a nação O sistema Parlamentar É o sistema Da responsabilidade A prazo incerto Se eu elejo E for responsável Ele fica Se for irresponsável Ele cai Sem trauma nenhum Com burocracia Profissionalizada Estou àqueles Que prestam Concurso público É evidente Que quando cai Um governo A própria administração Continua administrando O país Porque na prática Se eu for ministro Primeiro ministro Quem é que eu posso Escolher Para os cargos Chaves São aqueles Que estão no topo Da sua carreira Estando no topo Da carreira Esse cidadão É da esquerda Eu sou da direita Eu vou procurar Um cidadão de direita Mas alguém Que fez a carreira No serviço público Todos os sistemas Parlamentares De governos Têm burocracia Profissionalizada Para que os senhores Tenham noção Do que representa O governo federal Com 39 ministérios Agora 38 Que um dos ministérios Passou para a vice-presidência Da república O Brasil Tem 38 ministérios Contra pouco mais de 20 Nos Estados Unidos Que tem um PIB Oito vezes superior No Brasil Sabe quantos comissionados Tem o Obama Pessoas que não prestaram Concurso público 4 mil Sabe quantos Tem a Merkel 600 Quando a Merkel Vai Não nos aerolulas Mas em aviões De primeira classe Na primeira ministra O governo Não paga a passagem Do marido O marido tem que pegar Um outro avião Porque não pode ir E eles Enfim Têm as suas limitações Orçamentárias Então o marido Quando vai Quando acompanha Acompanha No avião de carreira Normal Porque o Estado Não paga Certa vez Eu trouxe o presidente Um dos ministros Da Suprema Corte Americana E o governo americano Em 1989 Pediu Eu tinha feito Participado De um Seminário Em 81 Sobre saídas Para a década Econômica Da década De 80 E eles Estavam comentando A construção O Adilson se lembra Do comentário Que eu fiz Com o Celso Bastas Em 15 volumes Da Constituição Brasileira Pela Saraiva Eles pediram Se eu poderia Chamar Alguns Constitucionalistas Brasileiros Para poder Jantar Com esse Ministro Da Suprema Corte Americana Chamado Anthony Kennedy Que era Constitucionalista Professor de Direito Constitucional E que tinha lido A Constituição Brasileira Então ele queria Conversar conosco Então já me mandou Gonçalves Ferreira Filho José Afonso da Silva Celso Bastos Éramos oito Como estávamos Conversando E ele tinha Visitado A Suprema Corte Brasileira O Tribunal de Justiça E disse Professor Eu não entendo Eu não entendo Como é que Cada ministro Cada desembargador Tem um carro E tem um chofer Sabe que na Suprema Corte Americana Só o presidente Tem carro Pago pelo tribunal Nós temos que Ir com o nosso carro E mais do que isso Quando eu Sumi o poder Dizia ele Quando eu sumi A Suprema Corte Americana O presidente Primeiro Conselho Me disse assim Nunca tenha carro Último tipo Porque os seus vizinhos Vão pensar mal Então Uma preocupação De não gastar Dinheiro público Quatro mil Comissionados Quantos comissionados Não concursados Os senhores pensam Que a presidente Dilma Tem 113 mil 113 mil Amigos do rei 113 mil Não concursados 113 mil Pessoas Que Na verdade Alguns evidentemente São necessários Mas eu digo A grande maioria Esmagadora maioria Pessoas que sabem Que se o governo cair Não vão ter mais cargos E por essa razão Vale a pena Tentar ficar rico Naquele período Porque não tem Nenhum compromisso Com o Estado Fizeram campanha Para uma pessoa E querem lá ficar 113 mil Num país em crise Contra 4 mil Dos Estados Unidos 600 Da Merkel Na Alemanha Que tem uma economia Consideravelmente maior Que a do Brasil A economia Não consideravelmente Mas maior O PIB alemão É maior Do Argentina Dos Estados Unidos É muito maior Mas a Alemanha É um PIB maior Porque hoje É na verdade O quarto PIB Do mundo Só perde Para o Japão Para a China E para os Estados Unidos Ora É evidente Que nós ainda Estamos começando A viver O exercício Da cidadania Acho que os primeiros Movimentos aparecem Nós ainda não sabemos Em nível de povo O que queremos Nós sabemos Que não queremos Corrupção Sabemos que queremos Governos eficientes Mas o grosso Do povo Não tem ainda Uma noção Clara De como é que se poderia Fazer desse país Um grande país Mas começa-se assim Começa-se com o protesto Indo às ruas Mostrando que não se aceita A corrupção Que isso é um assalto À cidadania Isso é uma violência À nacionalidade E poderemos E vamos Chegar Efetivamente Aquilo que nós Conhecemos Por exemplo Nos países Parlamentaristas Nos países Nos próprios Estados Unidos Que é presidencialista Que nunca teve Uma ruptura institucional São as ONGs Que vão Exercendo Sua pressão De cidadania Sobre os poderes Constituídos Quando Fernando Henrique Deixou a presidência E o Clinton também E o Fernando Henrique Lançou O Instituto O Fernando Henrique Ele fez Uma reunião Especial Mais fechada Para Que éramos Uns cento e poucas pessoas Para ter Um debate Com o Clinton Eu estava Nessa reunião E num determinado Um momento João Paulo Reis Veloso Que foi ministro Perguntou Presidente Tinha a perguntar Estamos em plena Na guerra Começo da guerra Do Iraque Ele Clinton Apenas disse o seguinte Se ele fosse presidente Ele não teria começado Porque Mas que ele Certamente Não pôs o Bush Em dificuldades Certamente Ele teria elementos Para poder Chegar Ao ponto Que ele chegou De entrar Mas ele disse Eu teria Aceito Aquela Comissão Da ONU Que disse Que não havia Armas De destruição Em massa Porque era Uma comissão De pessoas O presidente Bush Ele sabe Eu sei O que é exercer Uma presidência Tendo que decidir Sobre questões Difíceis Mas daí Perguntaram A que que o senhor Atribui A fortaleza Da democracia Americana Que nunca teve Ruptura Isso é um negócio Algo muito simples As ONGs Quem manda Nos Estados Unidos São os cidadãos Quando há o debate Público Que todos assistem Matérias que interessam Programa da saúde De previdência Matérias orçamentárias São as instituições Que vão estar lá Brigando Porque há um exercício De cidadania Um exercício De cidadania Que leva Por exemplo Em municípios Pequenos Ninguém ia receber Uma honra Ser vereador Num município Pequeno Só nos grandes Municípios Em que O cidadão Não tem as mordomias Que nós encontramos Aqui Nos detentores Do poder E ele diz Isto Dá a nossa força Que o povo Sabe o que quer Nós temos que Aprender isso E ao meu ver Nessa ruta Que a Carla E outros movimentos Estão fazendo Nós estamos chegando Eu entendo E Quem vai falar Sobre impeachment Eu li o parecer Excelente Do professor Adilson Nalari Sobre impeachment Eu estou convencido Que há elementos Mais do que suficientes Para o impeachment Da presidente Dilma A decisão Superior Tribunal de Justiça Declarando que Culpa grave Negligência Imperício Omissão Ou Imprudência São fatos Que podem levar Ao impeachment Se forem graves Duas decisões Do STJ De uma clareza Uma de relatoria Do ministro Castumeiro Do Henrique Martins Dizendo Culpa grave Ele não precisa Cidadão ficar rico Pode ser até honesto Mas se no exercício Do poder público Representando o povo Deixou que houvesse Um assalto Ao dinheiro público Só por esse fato O Superior Tribunal de Justiça Em dois casos Declarou Que a culpa grave É crime De improbidade administrativa Ora Nós tivemos um assalto Na Petrobras De bilhões Um bilhão de segundos São 31 anos e meio De bilhões e bilhões de reais E ninguém percebeu Presidente do Conselho Ministra De Minas e Energia Presidente da República Há oito anos É um assaltante Que ficam Assaltantes Que ficaram oito anos A mim Eu não estou dizendo Que ela é desonesta Em nenhum momento Eu disse isso Mas indiscutivelmente Uma brutal omissão Tão omissão Que ela mesmo reconheceu Ah, se eu tivesse lido Esse parecer Eu não teria permitido A compra de passadeiro Ora Se ela é presidente Ela teria obrigação De conhecer Numa operação De mais de Um bilhão de reais Setecentos e poucos Milhões de dólares Quando decidiu comprar A segunda parte Da empresa É evidente Que eu entendo Que a culpa existe Se estivesse no sistema Parlamentar Nós não teríamos Nenhum problema Ela já estaria fora Do governo Mas no sistema Presidencial O que nós temos É exatamente Estes movimentos Em que Ela conta Que pelo menos Um terço do Congresso Ela tem De tal maneira Que o impeachment Não ocorrerá E para se conseguir Dois terços Seria extremamente difícil Então dentro dessa linha Estou encerrando Porque eu prometi Que não ia passar E nós já estamos Com a Dilson aí A verdade É que Na situação atual Eu estou convencido De que Juridicamente Nós temos elementos Mas Politicamente Temos que esperar Um pouco mais Porque Se ela Tiver Um processo De impeachment Dia 24 Vai o programa Que eu gravei Com o Paulinho No meu programa Anatomia do Poder Vai todo dia Todo domingo Das 8 às 8h30 da noite Na Rede Vida E o Paulinho Vai no dia 27 Levar movimentos sociais Para pedir um impeachment No Congresso Nacional E eu disse Não Vocês devem Continuar pedindo Devem continuar Pressionado Ela tem que se sentir Acuada Pelo que ela fez Mas no momento Tem que se pedir Se não tiver certeza Como acontecia Com o Carlos Com o Collor Que o processo Deixa de ser jurídico Para ser político E ela ganhar Ela sai Como vitoriosa E saindo Como vitoriosa Ela vai dizer O povo está comigo Mesmo que ela tenha A minoria Mas é Um terço Ela tranquilamente Teria E o Collor Pensava ter um terço Dei um parecer Para o Collor Que o Miguel Reale Júnior Entendia na época Que processo De admissibilidade Da Câmara Bastaria a maioria absoluta Os dois terços Seriam necessários Só no Senado E ele me pediu Gilmar Mendes Era o subchefe Da Casa Civil Via Gilmar Mendes Que desse um parecer Eu dei um parecer Dizendo que eu Não iria cobrar nada Mantinha todas as críticas Que eu tinha feito O presidente Collor Mas juridicamente Precisaria de dois terços E ele pediu Porque ele tinha certeza Que ele ia ter um terço Mas no final O governo estava Tão deteriorado Que nenhum terço Ele obteve Da sua própria bancada Então me parece Que o campo Do exercício Da cidadania Luta contra a corrupção Ela No caso Do Brasil A essa altura Não baixar a guarda Continuar insistindo Continuar gritando O grito é fundamental Nós evidentemente Vamos chegar Um dia A esse exercício Da cidadania Como você deseja Nas ruas Como nós desejamos E eu entendo Que é possível Que nós possamos Até Ou ela melhora Definitivamente Para tirar o Brasil Da crise Ou ela não tem Mais condições De governar E nós vamos chegar Se o Brasil Se deteriorar As instituições Se desagregarem É uma situação Efetivamente Necessária Para que O exercício Da cidadania Se faça E para sair um pouco Desse ambiente De pressão De gritar E com os senhores De dar a impressão De que Eu sou um revoltado Eu vou terminar Eu vou terminar Contando uma história Que muitos dos senhores Já devem ter ouvido Mas que eu acho Que se aplica Muito bem A história Daquela companhia aérea Em que Os senhores devem ter ouvido Enfim Não tinha Um grande staff E os passageiros Já entravam No avião E ficavam Esperando Para o outro Já estavam Todos os passageiros No avião De repente Chega A aeromoça Com Um comandante Muito bem Vestido Com óculos escuros E ela Muito bonita Segurando o braço Dessa Tão bonita Quanto a Carla Segurando no braço Dele E leva Até a cabine E um passageiro Chama e diz Por que que ele usa Óculos escuros Ele disse Não, não Ele é cego Mas é o melhor Piloto da companhia Daí os passageiros Ficaram Mas quando o copiloto Chegou com Outra era a moça Também com óculos escuros Foi levado Daí os passageiros Mas E esse também É cego Mas é o melhor copiloto Que nós temos Os passageiros Ficaram O avião Foi taxiado Até a cabeceira Da pista Pôs os motores Em funcionamento Começou A dar partida Começou A comer pista A comer pista A comer pista A comer pista E não levantavam Quando estava chegando No fim do curso A passageira Todos gritando De medo E o avião Levantou serenamente E o piloto Virou para o copiloto E disse No dia em que eles não gritarem Eu não sei o que vai ser de nós Nós temos que gritar É a única forma De melhorar esse país É isso Alô Online tem alguma pergunta? Se alguém quiser mandar pergunta Agora O Gênero vai fazer uma pergunta Professor É uma honra Ter o senhor aqui conosco E sempre será Esteve virtualmente No segundo congresso Numa palestra Que nós assistimos No telão E foi um sucesso absoluto Foi a grande estrela Do segundo congresso Vigeram na década de 30 Três momentos constitucionais Até 34 De 34 a 37 De 37 O golpe de Estado O Estado Novo Eu sempre tive amigos Muito idosos Como o Nicolau Tuma Isso E que eu sempre perguntei Como é que estamos Em termos de estabilidade institucional No Brasil Isso sempre foi algo Que me interessou muito Hoje Nós encontramos Movimentos de rua Que nós sabemos Que devem ser esdrúxulos Pedindo intervenção militar Não é absolutamente o caso Nas ruas e tal Eu queria que o senhor Situasse Se há qualquer resquício De verificabilidade Nesse tipo de pleito Bem Eu sou professor emérito Da escola De comando Estado-Maior do Exército Sou professor emérito Da escola superior de guerra Eu leciono Para generais No Brasil Para coronéis Que vão ser generais Daquele curso Do CPAX Saem os generais Naquele ano Há 26 anos Esse ano vai ser O 26º ano Que eu dou Ética, Política e Direito E A visão hoje Dos generais A criação do CPAX Foi um curso Foi um curso criado De Política E Estratégia Do Exército Foi um curso Criado em 1990 Em 89 Eu comecei a adicionar Em 1990 Para dar ao general Uma visão global Dos problemas brasileiros Eles não estudam Artes militares Nem ciências militares E dos problemas mundiais Todos hoje Eles têm uma visão De democracia Maior Do que a maior Parte dos nossos Representantes No Congresso E uma visão Dos problemas brasileiros Muito maior Sabem perfeitamente Que a democracia Não se faz Com intervenção militar Agora Nós temos na Constituição Um artigo Que eu tenho alertado Que nunca deve ser Utilizado Mas que Deve fazer Com que os governos Pensem O 142 Declara que as Forças Armadas Eles têm Obrigação De defender a pátria E manter A ordem E a lei A pedido De qualquer Dos poderes O que a meu ver Foi um instrumento Ótimo Para manter Estabilidade Dos poderes É bobagem Um poder Pretender Invadir Um outro poder Porque aí Aparece um poder Máximo Que são as Forças Armadas Muitas vezes Quando o Supremo Pretende invadir O legislativo Executivo Eu tenho escrito O artigo Não vale a pena Os senhores Têm que respeitar A autonomia Dos poderes Agora a mentalidade Todos os generais Do Brasil Todos Na ativa Foram meus alunos Porque Eu leciono Nesse curso E eles saem Desse curso E não pode ficar Mais do que 12 anos No máximo Os que ficam Para dia de genéria Do exército Que é um número pequeno Menos de 20 generais São 14 ou 15 Entende Fizeram o curso E eu leciono Há 26 anos Todos passaram por mim Falava com o general Pires de Campos Que é vizinho Aqui da Assembleia Que aliás É da terra Da minha mulher Eu estou casado Há 57 anos A Carla conhece Os poemas Que eu faço Para Ruth É minha inspiradora Permanente Não é Ela Aliás o Adil Sabe perfeitamente Eu acho que eu sou Alguma coisa na vida Graças a ela E Ela nasceu Na mesma terra Do Pires de Campos Em Montemor Perto de Campinas Ele Outro dia Fazendo um programa Anatomia de Poder Ele dizia o seguinte Todos os generais Foram seus alunos Não fizeram Nem a escola de carnaval Nem a escola Do clube de aeronáutica Porque Nesse sistema Eu recebo 30, 32 Coronéis Um capitão De mar e guerra E um coronel De aeronáutica E nós mandamos Do exército Um coronel Para a escola De carnaval E um para a escola Da aeronáutica Então poderia sair Um general De um desses Mas não Todos saíram Da escola de comando Estado maior do exército Nenhum deles Tem mentalidade Eles quando Vêm esses movimentos Eles se sentem Até constrangidos Eles gostam Do movimento Mas do movimento Que não fala Em intervenção militar Até porque Também não tem força A Dilma tem mais Comissionados Não concursados Do que o exército Tem em forças efetivas As forças do exército São 220 mil homens Mas aí estão Aqueles que estão fazendo Serviço militar Obrigatório Não são de carreira A força de carreira Dá em torno De 100 a 120 mil As forças armadas Completas são 330 mil 220 mil no exército 55 mil na marinha 55 mil na aeronáutica As forças policiais Militares São o dobro Nos estados Do que as forças armadas Por outro lado Por outro lado Os governos Procuraram Reduzir as forças armadas Metade da flotilha Da aeronáutica Eu tenho dado palestras Tanto no Escola de Carnaval Quanto no Clube da Aeronáutica Não levanta voo Por falta de peças Por falta de peças O ano passado O ano passado Quando eu dava No Clube da Aeronáutica No Rio de Janeiro Dizia um brigadeiro Que a escala Do aeronáutico É diferente Que eu tenho brigadeiro Depois eu tenho Major brigadeiro Que é mais que brigadeiro Depois eu tenho Tenente brigadeiro Que é mais que Major brigadeiro Dizia um brigadeiro Aposentado Professor Como é que o senhor justifica Nossos aviões não levantarem voo E nós temos colocado Um bilhão e meio de dólares Num porto lá em Cuba Por que que não se põe aqui Auxiliando a termos Uma força E se coloca em Cuba Eu disse Não sou eu que tenho Que responder brigadeiro É a presidenta da república Mas eu acho isso um erro Nós não aplicamos Nos portos brasileiros E ficamos aplicando Dinheiro na Venezuela Pagando a mais O gás da Bolívia Para agradar o senhor Morales Então na prática Não há nenhuma possibilidade Não só por mentalidade Eles tem hoje Uma visão completamente diferente E uma visão global Do que é uma democracia E também não tem forças Entende Então eu acho que esse risco Por isso é que eu acho Que o movimento de vocês Tem essa vantagem Que vocês realmente defendem É o povo fazer com que haja mudança Suas armadas Tem a função De dar estabilidade Da ordem Da lei Mas nós é que temos E só com o exercício Da cidadania Eu entendo Que o exercício Da cidadania É uma escola Nós vamos levar anos Evidente Que com 80 anos Eu não vou ver isso Mas eu estou convencido Que os meus filhos Os meus netos Os meus bisnetos Enfim Todos eles Têm um neto Que 17 anos Que já discute amplamente Político Absurdo E acha que Enfim Com posições Felizmente Que não são muito diferentes Das minhas O que dá esperança De que esse país Um dia possa ser melhor E realmente Nós temos que fazer isso Porque se você está Perdendo o seu tempo Eu perdendo o meu E etc Nós estamos ganhando O nosso tempo Quando nós estamos reunidos Em vez de estarmos No conforto Do nosso lar Que não tenho nada Eu assisto um filme E etc Mas pensando no Brasil É assim que se exerce A cidadania É assim que começaram Os grandes movimentos Mas os militares Hoje Têm uma visão Democrática E eu posso dizer Que o professor Há 26 anos Da escola Comandos Maiores Do exército O professor é mérito O professor é mérito Da escola superior de guerra Onde nós temos civis Militares E quase todo ano Não quase todo Todos os anos Eu tenho pelo menos De seis a oito Oficiais de países Diferentes Da Alemanha Da França Que falam português E que vêm Em nível de coronel Para cima Assistir as aulas Da escola superior de guerra E fazem um ano Entredo No Rio de Janeiro Participando Com desembargadores Juízes Professores Que a escola superior de guerra É para civis E militares E fazem interessante Porque a escola superior de guerra Qual é o esquema Eles Estudam cenários Que podem acontecer Daqui cinco ou dez anos Eu A época Eu era perito Da escola superior de guerra Eles davam As possibilidades Num cenário Daqui dez anos Para o país Possibilidade De acontecer Isso E você Com o perito E dizendo Possibilidade ampla Pequena Não vai acontecer E todos os peritos Opinando no Brasil inteiro Daí eles faziam Quando havia uma distorção Muito grande Faziam com que os peritos Que tinham provocado Distorção E daí Eles lançam Esse programa Que é previsto Um ou dois anos antes Para daí Aquela turma Discutir em profundidade Aquilo A escola É realmente Uma formação De cidadania Mas eu não vejo Nenhuma possibilidade Graças a Deus Que agora eles têm Uma visão E todos aqueles Que pedem É porque Não sabem O que é democracia Porque na verdade Eles estão querendo Sem saber Se eles estariam Ou não preparados E nós tivemos E vou dizer o seguinte Eu sou da escola Tive um pedido de IPM De confisco Dos meus bens Isso em 1969 Dia 13 de fevereiro de 1969 Eu fui manchete De todos os jornais do Brasil Que o Delfim pedia O confisco Dos meus bens E abertura De um IPM Com o meu baú De ressentimentos Não tem fundos Eu tenho quatro livros Escritos com o Delfim Depois disso Mas naquela época Nós estávamos Uma briga Contra o governo Entende? Então Eu estou convencido Que apesar de ser Uma ditadura E como Conselheiro da Ordem Presidente Instituto de Advogados Nós lutamos contra isso Havia muito mais moralidade Dentro do governo Naquela época Do que existe atualmente Moralidade Muito mais moralidade Porque todos eles Para subirem Tinham que seguir Um determinado padrão O grande mal Era que Estávamos num regime Sem liberdade Foi contra isso Que nós lutamos Agora hoje Eles têm o mesmo nível De moralidade Só que Em espírito democrático Doutor Inês É O senhor já tem algo Por favor Veja o seguinte Ontem Infelizmente Supremo Na minha opinião De uma forma errada Decidiu Que caberia Ao Ministério Público A Investigação Policial Eu considero Que Isto Do ponto de vista Jurídico É Uma violência Porque Primeiro A Constituição Federal Declara No artigo 144 Parado 4 Que a polícia Judiciária Será exercida Pelas Delegadas De polícia De carreira Ora Por que Se a polícia Judiciária Não tem que ser Um poder neutro Um delegado A dirigir O Ministério Público Estaria inferiorizado Numa direção Não O Ministério Público Pode pedir Todas as investigações Que quiserem Acompanhar Mas no momento Em que Alguém É juiz E parte Ao mesmo tempo Como é o Ministério Público Ele faz a investigação E ao mesmo tempo Ele vai ser autoridade Acusadora E na dúvida O Ministério Público É obrigado a acusar O Direito de Defesa Fica reduzido A sua expressão Nenhuma O que caracteriza Uma democracia É o Direito de Defesa O cidadão Se foi desonesto Tem que ir para a cadeia Mas tem que ter O Direito de Defesa Nas ditaduras Não existe Vê-se Os senhores leram Um jornal ontem Que o ditador Da Correia do Norte Um ministro Teve a infelicidade De dormir Durante a palestra E ficou tão irritado Mandou fuzilar Um arro antiaérea Isso Isso é impressionante Não Foi um Fuzilamento normal É Usou Como se estivesse Matando um míssil Um avião Derrubando um avião O Direito de Defesa É fundamental E a Polícia Federal Principalmente A Polícia Federal Eu conheço Os componentes Da Polícia Federal Tem sido Hoje O nível Da Polícia Federal É um nível Muito superior Daquilo que era 10, 15 ou 20 anos Atrás E com as escolas Que eles têm Tem feito um trabalho Admirável Essas investigações Que vocês estão vendo Na Lava Jato Tudo feito não Pelo Ministério Público Feito pela Polícia Federal Foram eles Que levantaram E nem eu imagino Um cidadão Do Ministério Público Pegando um revólver Isso é feito Por um delegado Agora Passaram a investigação Para o Ministério Público Que vai acusar Tirando o Direito de Defesa A pessoa não sabe O que está acontecendo Não pode se defender Eu acho que o Sérgio Moro Foi muito importante Mas eu tenho a impressão Que ele abusou No seu direito Porque é evidente Por exemplo Prisão De 5 dias 10 dias Para manter Para obter Uma delação premiada Um cidadão 5 meses preso Sob a alegação Que ele poderia Destruir documentos Documentos Que eles já tinham Pegado Todos os documentos Possíveis Eles já tinham É evidente Uma violência É o Direito de Defesa Se o Ministério Público Fica com esse poder Eu tenho Muito receio Que o mais sagrado Direito de uma democracia Que é o Direito de Defesa Dizia o Canuto Mendes Almeida Que foi professor O senhor é meu Professor Canuto tinha A tese dele Diz o seguinte O processo penal Não é um processo De defesa Da sociedade O processo penal É um processo De defesa Do criminoso Ele diz o seguinte Se a sociedade Fosse fazer justiça Pelas próprias mãos Todo mundo Seria linchado Então o processo penal É uma forma Nos regimes democráticos De garantir O Direito de Defesa Então ele é feito Para o criminoso E não para a sociedade A sociedade tem O direito de saber Mas ele tem O direito de defesa Numa democracia Então nesse particular Eu estou inteiramente Com os delegados Não estou com o Ministério Público Apesar de reconhecer A importância Do Ministério Público Dentro de um contexto Democrático Como é o nosso E eu estou preocupado Com a palestra Do nosso querido Adelson Nós temos alguma Segurança Conversamos com o tempo Eu faço Telegraficamente Isso Eu tenho uma pergunta Para o professor Que vale colocar em xeque Entre aspas Eu li o seu parecer De 64 folhas do impeachment Muito metodológico O meu é apenas Uma espécie de introdução Parecer do Adelson Que vocês precisam ler Sim Ok Mas o senhor foi contestado Em certa medida Pelo Miguel Reale Naquela teoria De que o mandato passado Não autorizaria O impeachment Eu queria Rapidamente Um posicionamento seu Porque isso É de grande interesse Dos movimentos Da rua De ruas A respeito De impeachment Seu Do professor E de todos Quantos Podem É o seguinte Muito telegraficamente Primeiro O parágrafo 4 do artigo 86 Declara que não pode ser Pelos crimes E ontem saiu um artigo No estado de São Paulo Do irmão Antônio Cláudio Maris Oliveira Muito claro Para crimes comuns Eu não posso ser Por crimes comuns Segundo lugar Não posso ser condenado Mas como é o caput do artigo O 86 Como é o seguinte Aceita a acusação Ora Se eu aceito a acusação Não tem que haver Investigação antes Como é que eu posso saber Se os fatos São ou não são Sem investigação Para saber Se se aplica Ou não se aplica O parágrafo 4 Eu tenho que saber É uma investigação O que fez o Janot Candidato A ser reconduzido Pela presidente Dilma De novo A procuradoria-geral Da república Agora em setembro Que ele Pretende a recondução Diz que não pode ser Investigado Investigado tem que ser Sempre O que Se é na teoria Mais abrangente Não poderia ser condenada E segundo a teoria Dos criminalistas Só por crimes comuns Não por crimes Nos Estados Unidos Eles dizem o seguinte Um presidente americano De eleito por 8 anos E no quarto ano Se confirma ou não A continuação De seu mandato E é o que acontece Ela manteve A graça Foster Até fevereiro Graça Foster Foi diretora Na época Ela era presidente Do conselho Foi presidente Na época Ela era presidente Teve conhecimento De tudo isso Isso não contaminou O novo mandato? A meu ver Sob qualquer aspecto Ela não poderia Ter afastada Pro ministro Teori Foi confortável Porque criar Problemas Entre poderes No momento Que o próprio Ministério Público Pede A posição dele É extremamente Confortável De concordar Mas o Ministério Público Ter pedido A não investigação A investigação Para dizer Foi ou não foi Nesse período Então Então A meu ver É absolutamente Errado Que Que gentíssimo Muito obrigado Quem agradece Sou eu Adilson Eu não vou poder Assistir a sua Por uma razão Eu hoje vim Até contra A vontade De minha mulher Eu estou um pouco Febril Estou com uma gripe Vocês devem estar Percebendo Pela voz Entende Então agora Eu vou Para casa Tomar o remédio E cair na cama Para ver se consigo Recuperar da gripe Para amanhã Mas olha A minha mulher Veja o seguinte A minha mulher Nós nos casamos Em 58 Começando a orar No dia 24 de dezembro De 1953 Às 3 horas da tarde Na literia Para o lista Na Avenida Uma Xavier de Toledo E ela Nós estávamos estudando No cursinho Ela é minha colega De turma E na verdade Eu tenho a impressão O seguinte Vocês conhecem A história Do Pequeno Príncipe Não é? É aquele Quando ele chega Raposa E fala sobre As diversas rosas E só há uma rosa Quando se tem uma rosa Só e se cuida Dessa rosa Isso vale mais Do que todo mundo E a minha mulher É mais ou menos assim Por isso 80% Da minha poesia A Carla sabe disso É dedicada à Ruth Que é uma mulher Excepcional Estou convencido Que se não fosse ela Seria um Qualquer um Ela que Enfim Pôs valores Enfim Conduziu Eu sou a Ruth Muito grato Aliás nos programas De televisão Eu sempre faço questão Os meus poemas Desse sonetos A minha poesia completa Saiu agora Pela minha editora Maranhense São mais de mil poemas Publicados Em 12 livros De poesia Mas pegar lá 80% De cada A Ruth É uma mulher Excepcional Por isso Ela vai Quando eu chegar em casa Puxar minha orelha De ser todo Diga até mesmo Obrigada Obrigado.